Bem-vindos de volta, a Cassiana aqui falando com vocês e vamos continuar nossa saga aqui. É... vamos lá pra mesa falar com... falar não, né? A gente vai brigar com ele agora, pra atacar. A CIDADE NO BRASIL Ah, não vai. Venha para o fosso exterior. O fosso que ele tá falando... acredito que seja... aquele ali. Eu acho. Ah, não é. Então... eu acho... ah, eu sei onde ele tá. Mas... enfim... Ah, pegamos o fosso. Um item aqui... a porta... as portas aqui não abrem... beleza. Nós vamos vir aqui no mapa da capital. Cadê o rapaz que vende os... os bi... aqui, ó... Esse cara aqui que a gente vai... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vou dar uma descansada para resetar o mapa pronto eu vou aproveitar e pegar esses itens aqui Vamos ver o outro O outro está Um pouquinho mais longe Mas a gente vai pegar ele Vamos voltar lá pro Nosso colega Vamos lá 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 Cadê a invasão agora? Sai, 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 sai Caranguejo se intrometeu aqui na treta, cara Pronto Voltar lá pra mesa redonda Vou dar descansada aqui Vou dar descansada aqui Vou dar descansada aqui Vou dar descansada aqui Pronto aí agora nós vamos dar o sino do vendedor de carne pô mas não é aqui né fi, era lá onde cê tava viu era lá onde cê tava e humm é aqui do arroaceiro tá aqui agora vamos voltar aqui auxiliar auxiliar vamos vir aqui pro túmulo e pegar as coisas que faltou a verdade é o talismã e assim por que que eu não terminei isso a gente vai passar correndo direto e vamos se jogar aqui vamos ver se eu ainda tô com a tocha pra esses bichos não encher o saco aqui vai ter um que vai jogar o spray passar correndo aqui agora é o mesmo esquema passar correndo e a gente se joga ali vamos lá de novo vamos lá de novo aleluia ae ai ai toma uma tem aqui e olha aqui E pula aqui. E seguimos reto. A parte. E aqui a gente vai ter que correr lá pro outro lado. Eu não sei se vai dar tempo. Corre de novo. E aí a gente já vai ali. Vamos só matar o bichão aqui. Pegamos o talismã. E nós vamos vir aqui. Ativar aqui. Corre, 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 vira aqui. Corre de novo, corre, 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 corre. Dá um tapinha. E agora é pro outro lado. Agora é pro outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora tá faltando só Aí Agora tá faltando só A cinza, ou já pegou Faltar só as, falta Faltar cinza Faltar cinza Como é que é a cinza? A cinza A cinza A cinza Marajo Ué Já não tinha havido Aí Aeeeeee Agora sim completamos aqui o que faltava Completamos aqui Ó, o correto é aqui na rieta E aqui tem uma passagem secreta E aqui tem uma passagem secreta A runa Desce E Pega a graça aqui Galera, a gente vai ficando por aqui Se gostou Se inscreve no canal Deixa o like e até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau